Nós vamos falar sobre uma premissa muito básica dentro de programação, que são as variáveis. Até um tempo atrás, esse cara não existia dentro da especificação do CSS. Hoje já faz parte da nova especificação do CSS, mas ainda não foi implementada em todos os browsers. Hoje a gente tem suporte só dentro das últimas versões do Firefox. Então a gente vai utilizar a abordagem de um plugin de variáveis do povo CSS. Se vocês forem na lista de plugins, existem diversas implementações de plugin para variável. E qual que é a premissa de escolha desse cara? Honestamente, quando o assunto é variável, como não é uma coisa muito, muito complexa, ele tem poucas premissas para ser trabalhado, seja conseguir interpolar, utilizar na propriedade, utilizar no valor, utilizar na declaração da regra, todos esses caras fazem a implementação de uma maneira muito semelhante. Mas às vezes existe alguma coisa ou outra que acaba diferenciando. Por exemplo, como você vai escrever a variável, por exemplo, ele pode escrever com a diretiva de arroba ao invés de cifrão, e por aí vai. Então acaba entrando em muito caso de uso. E como é que a gente faz para decidir esses caras no final das contas? A gente dá uma olhada em como é que tem, o que tem de issue aberto no repositório, quem foi que fez o plugin, quantas stars tem, se tem commit ativo, se as issues são respondidas, se os PRs estão sendo documentados, e por aí vai. Como esse cara não é uma premissa muito complicada, a gente vai com o básico, que é o objeto planilizado dentro da própria documentação para a gente seguir. Beleza? Então o primeiro passo é instalar esse cara. A gente vai utilizar vendo o nome do repositório, ou olhando dentro do npm, geralmente o plugin tem uma premissa de post.css como prefixo de nome, e o que ele faz no final das contas. Bom, vamos instalar esse cara. Eu já havia instalado esse cara, mas eu vou instalar de novo para a gente ver o que vai rolar aqui. Demora um pouquinho. Beleza. A gente vai lá para o nosso boilerplate do GUP que a gente havia feito na última aula, a gente vai importar esse cara, com o var seguindo a premissa do nome do plugin. E vamos passar ele para rodar aqui. Legal. A gente vai tentar executar o GUP para ver se não teve erro nenhum. Na hora que a gente tenta trabalhar com o plugin, ele processou legal. Beleza. Agora a gente vai escrever o nosso estilo aqui. Então vamos fazer color. Uma coisa que vale a pena notar é que esse plugin permite que a gente coloque como a gente quiser, tá? A criação da variável. Color, color, black, camel. Então isso vai acabar diferenciando muito de como você quer trabalhar no seu projeto, tá? Qual é a sua premissa escrita de variável. Coloque color, black. Ponto style. Na hora da gente consumir a variável da mesma maneira que a gente define ela, tá? Difere um pouquinho da especificação de variáveis de CSS, mas honestamente é uma escrita mais sucinta. Então vamos dar uma olhada se a gente compilar esse cara. E a gente vai ubicar o estilo .css do Dish. E ele fez a substituição de valores. Legal. Ok. Quando a gente fala de variável, é uma coisa muito simples para a gente trabalhar, né? Porque no final das contas é um valor sendo guardado e depois sendo repassado para outro lugar, né? O que difere um pouquinho para a gente quando a gente fala de variável dentro de CSS, né? É que a gente não se limita a utilizar esses valores, literalmente, só para expressar valores. A gente pode muito bem consumir esse cara como uma propriedade. Então, marginDirection. Top. Um ponto interessante aqui de como a gente insere esse valor, porque, por exemplo, a gente não está passando como string, né? O post CSS é um pouco inteligente de tentar entender em qual contexto você está inserindo aquela informação. Então, se a gente chegar aqui e fazer o seguinte. Assim é que a gente interpola a utilização de variável, tá? O que é interpolação para a gente, né? Para o post CSS? O que significa interpolação? É quando a gente quer pegar o valor de uma variável e inserir ela em conjunto com uma string. A gente está substituindo esse valor em vez de escapar ele diretamente. Tá? Então, beleza. A gente vai colocar uma marginDirection e vamos colocar um valor qualquer, x. E vamos tampilar esse cara, para ver o que acontece. Beleza. E se a gente utilizar aqui, você viu que ele substituiu isso para a marginTop. Bom, quanto isso pode parecer um pouco simples para a gente, qual que é o caso de uso comum que a gente faz para esses caras? São informações que a gente não quer ficar repetindo em todos os lugares. Um arquivo muito comum, que a gente costuma fazer, por exemplo, é um arquivo de cores, um arquivo de separação de zindex, e por aí vai. Toda informação que a gente tem, que se diz genérica e reutilizável, a gente quer manter num lugar que a gente pode ficar distribuindo sem ter que ficar reescrevendo. Mas um ponto importante. Arquivos de variáveis dentro do post.c7, como é que eles funcionam? Os arquivos são interpretados, são lidos, e depois são inseridos as variáveis. Então, por exemplo, se você tentar colocar um arquivo que tem uma variável e não existe o valor, vai dar eu. Tá? Então, por exemplo, o marginDirection tem que existir, ele tem que ser definido antes de ser utilizado, porque senão a ferramenta não consegue entender onde está a sua variável. Tá? Mas isso quer dizer que você pode subscrever a variável para inserir ela em outro lugar com valor diferente. Isso também é possível de ser feito. Ok. Beleza. Isso é muito comum para a gente. Mas, que passo além a gente pode ir, né, com o post.css? Porque, querendo ou não, tem que ter um pouco de diferença para você falar caro, ok, vantajoso isso para a gente. Se não, faz mais sentido a gente se manter sempre na mesma ferramenta, se ambas fornecem as mesmas coisas. Esse cara tem uma premissa um pouquinho básica para a gente, que faz bastante diferença, que é a possibilidade de trabalhar com valores padrões para a gente. Então, variables, ele aceita um objeto, pode ser JSON, pode ser IAML, ele aceita essas variações, que permite que a gente possa passar valores que a gente quer que já estejam definidos por padrão. Para que isso serve para a gente? Por exemplo, aqueles caras que eu comentei sobre Zindex, sobre Color, eles podem estar em uma configuração separada de CSS. Isso não é necessário. Por exemplo, você pode importar em outro lugar para utilizar. Porque diversas ferramentas aceitam o formato de JSON, né? Esse não é específico para a gente, só dentro de JavaScript, né? Mas, ainda assim, legal. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos substituir aquele cara para a gente de... de Black, então. Vamos colocar o valor para ele, que é Black. Aqui, a gente precisa escrever esse cara dentro de String, porque ainda é JavaScript para a gente, tá? Então, vamos utilizar esse cara aqui, vamos tirar esse cara daqui, e vamos executar aqui o Black. Beleza. A gente veio para cá, o Black foi substituído. Bacana. Então, enquanto o assunto não tem muito como se estender, porque a gente vai acabar utilizando ele sempre de uma maneira muito semelhante, às vezes dentro de um Mixing, dentro de um Nested, a gente vai cair nesses casos, mas como a gente não entrou nesse assunto, ainda a gente vai passar da maneira mais recentemente possível, a gente tem hoje um exercício bem simples para ser trabalhado, tá? A ideia é otimizar esse pequeno pedaço de CSS com o que a gente falou hoje. Então, não existe maneira correta de fazer isso, né? Eu distribuo um pouco de informação para você tentar começar a pensar, cara, o que é genérico aqui dentro, né? Porque, querendo ou não, essa parte de otimização vem da linha de raciocínio, no final das contas, né? Então, são poucas propriedades aqui que podem ser otimizadas, mas são valores constantes que a gente tem dentro da aplicação, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre como a gente faz isso, e não existe maneira correta, por exemplo, é você guardar qualquer pedacinho de valor que você quiser, mas a ideia com esse exercício é guardar os valores que são reutilizáveis. Na próxima aula, a gente aborda esse assunto.